Parabéns a você que é transportador parceiro da Valê. Acabamos de ver mais um cliente satisfeito. Não existe mistério. O sucesso da logística está na atenção que damos a cada detalhe. Coleta, movimentação, entrega. Confira agora como fazer parte deste trio uma receita de sucesso. A central de relacionamento da Valê é o nosso canal direto com o transportador. Aqui realizamos o agendamento das coletas e monitoramos todas as entregas. Para resolver possíveis ocorrências com as cargas, entre em contato direto com a central pelo telefone 0800-882-5533. A coleta exige olho vivo e atenção. Transportador, respeite o horário de coleta e lembre-se de chegar com antecedência à doca. O caminhão deve estar limpo, em perfeitas condições de uso e de acordo com cada tipo de frete. A licença da transportadora e os documentos do motorista também devem estar em ordem e atualizados. Antes de carregar as mercadorias, conferir os produtos e os documentos da carga. Muita atenção na etapa de embarque e manuseio, porque é aqui que muitos acidentes acontecem. O compartimento de carga precisa estar sempre limpo. Inicie o carregamento acomodando os produtos, conforme prioridade de descarga, respeitando o limite de peso do veículo. Todos que manuseiam as caixas são responsáveis pelos produtos. Não jogue as caixas nem pise nelas. O material geralmente é frágil. Veja o lado correto e respeite o limite máximo de empilhamento. Atenção transportador, a partir de agora, desde a manutenção da integridade do produto recebido até o destinatário, você é o nosso parceiro e responsável por garantir a entrega. Na hora de pegar a estrada, você já sabe. Saúde e segurança nunca é demais. Respeite as leis de trânsito e seus próprios limites. Sua vida é a carga mais preciosa que você transporta. Todas as vacinas da Valê são produzidas e embaladas dentro de normas rígidas de qualidade e de segurança. São cargas perecíveis e exigem um protocolo especial de transporte. As vacinas saem da fábrica acondicionadas em gelo, o que mantém a temperatura interna da caixa entre 2 e 8 graus Celsius. Essa temperatura controlada tem de ser mantida durante todo o trajeto até a entrega final do produto. Para isso, é preciso checar todas as caixas de vacina, uma por uma, a cada 30 horas depois da coleta. O procedimento é muito simples. Retire a fita adesiva de fechamento e verifique as condições do gelo. Esgote a água que houver na caixa de isopor e depois coloque mais gelo triturado ou em escamas, envolvendo muito bem os frascos. Esse procedimento é obrigatório em todas as embalagens de vacina. Sele novamente a caixa e anote o seu procedimento. Essa é a garantia que você realizou o controle comprovado da reciclagem. Nos pontos de redespacho, atenção redobrada com os documentos e a quantidade de cada encomenda, para não haver trocas. O cuidado no manuseio e empilhamento das caixas continua. Nunca retire a etiqueta Picking das embalagens e não substitua as embalagens originais. A entrega é uma etapa muito importante e também possui procedimentos que devem ser seguidos. A conferência dos volumes deve ser sempre feita em conjunto com o cliente. No caso das vacinas, a entrega é acompanhada da aferição da temperatura dos frascos. Essa medição é feita pelo cliente ou por um fiscal da agrodefesa. É muito importante que a caixa esteja com quantidade correta de gelo, como visto no processo de checagem. Logística de sucesso é assim. Mercadoria entregue no prazo e dentro dos padrões de qualidade. Satisfação do cliente, com retorno garantido para o produtor e para o transportador. E para sua segurança, cada vez que surgir um assunto que você não possa resolver no momento, tenha sempre à mão o telefone da Central de Relacionamento da Valê. Estamos a postos para ajudá-lo sempre que você precisar. Obrigado pela parceria com a Valê, uma empresa que está crescendo com o Brasil. Obrigado pela parceria com o Brasil.